Olá, povo brasileiro do iOS, voltando a falar que o que é show demora um pouco a gravar e sempre eu vejo minha voz cortada dos vídeos, né, do início ao fim, então vou tentar não correr muito com esse vídeo, muito pra frente, vou ser o mais breve possível. O seguinte, eu vou deixar um link na descrição com a página direta do Twitter do Brandon Mitter, que é o canadense, o GeoBreaker canadense, que vai lançar o GeoBreak no mundo, nesse hoje no caso, já são meia-noite e 22, nessa quinta-feira, 9 de março, e ele tá online lá, por isso que eu vou deixar o link. Quem quiser ir lá no correio, no Twitter dele, agora conversar com ele pessoalmente, ele tá lá, e uma pergunta, eu só fiz uma pergunta pra ele, porque eu não sei dos aparelhos que vão ser lançados, já falei no meu vídeo anterior de GeoBreaker aí, que vai ser todos os aparelhos de 32 bits, se aconteceu, o cara de algum não vi nessa atualização, ele disse que tem alguns aparelhos como o iPod e tal de 5G, tá dando uns probleminhas, pode acontecer de vir o mais breve possível, mas aí no máximo no dia 10, no dia 11, então, assim, já tá, todos os aparelhos, já confirmou que todos os iPads vai vir, acho que o 4G também vai ficar pro dia 11, pro dia 10, não sei o negócio assim, vamos aguardar pra ver, e o que que ele falou, eu fiz uma pergunta só pra ele, o horário que ele lançar, esse é o mais importante, porque o dia a gente já sabe, e ele falou, me respondeu o seguinte, em inglês, né, lógico, porque é canadense, ele fala inglês, e ele falou comigo, que ele vai soltar a ferramenta a público, exatamente às 10 horas da noite, às 22 horas, no horário do país dele, ou seja, de Toronto, no Canadá, só que quem for no Google pesquisar o horário de Toronto, vai achar o seguinte, que Toronto, que Toronto, como ele, o sol nasce lá, antes daqui, ele é 2 horas a menos, aí a pessoa vai falar assim, pô, se lá for 10 horas da noite, aqui vai ser meia noite, porque aqui é 2 horas a mais, certo, mas assim, como é que pode dizer, eu só falo o seguinte, entendeu, pior, lá que é 2 horas a mais do que aqui, falei errado, lá o sol nasce primeiro, e se põe primeiro, então, o sol, aqui atrás, aqui, né, aí vai em seguida, tudo de, pro lado da gente, que depois que o sol acaba aqui, ele inicia lá na China, ou seja, ele tá indo de, não seja, para oeste, para oeste, para oeste, para oeste, não importa, eu só sei que lá termina primeiro, o sol, e aqui, termina depois, então, lá é 2 horas a mais do que aqui, se lá é 10 da noite, aqui seria 8 da noite, só que tem um problema que eu vi na internet, e isso poderia confundir muita gente, vou mostrar aqui, o seguinte, que lá no Canadá, tá aqui o quadro aqui, em janeiro, seria 3 horas de diferença, que a gente estaria no horário de verão, que é que a gente estaria 1 hora a mais, ele estaria 3 de diferença com lá, quando acaba o horário de verão, a gente perde 1 hora no relógio, fica as 2 horas, que é o certo, mas como no Canadá, a gente perdeu a hora de verão aqui, nessa parte de verde, que agora aqui, ir no Canadá, em esse horário de verão, justamente em março, passa de ser 2 horas a mais, lá fica 1 hora a mais só, então, se lá, o cara vai liberar as 10 da noite, aqui, que horas vai ser? As 9 da noite, ou seja, turminha do iOS, que tá nos aparelhos de 32 bits, e tá preso em 9.3.5, o que eu tenho que dizer, o horário é, dia 9 de março de 2017, exatamente, às 9 horas da noite, eu só não sei ainda, eu vou ver lá, eu vou pesquisar direito, se for, vou deixar nos meus próprios comentários, desse vídeo aqui agora, onde que ele vai lançar isso, acho que ele vai lançar no próprio GitHub dele, que eu deixei no link, no vídeo anterior, que ele tá postando arquivo dele, tudo lá, mas isso aí vai ser o de menos, com os hackers, na hora que ele mandar, ele vai soltar inteiro, então, vai ficar uma falação danada no YouTube aí, e falta de informação não vai faltar, mas a informação que eu tenho a soltar é que o pessoal aí, pode se preparar, às 9 da noite estamos lá, e é isso por enquanto, entendeu? Eu, é, mais informações quando tiver auxílio e tal, assim, aí eu vou falar num vídeo, eu tô vendo ainda, como converte IPA pra DEB, DEB pra IPA, aliás, é uma coisa muito fácil, muito banal, tem que ter uns cuidadinhos, alguma coisa, mas isso é questão de tempo, e quando tiver auxílio aqui no meu aparelho, eu vou mostrar um vídeo, quando eu já tiver o display recorder, eu vou poder fazer uma gravação boa, vou mostrar pra vocês quais são os DEBs mais importantes de instalar em o Cydia, pra ter um jailbreak perfeito, e não correr risco de dar alguma perca no Cydia, e perder seus dados caso o aparelho trave na tela da maçã, ou dê alguma coisa, porque jailbreak, infelizmente, às vezes tem um pau, dá um pau danado, e a gente despede um Cydia por causa desses pauses, então eu vou mostrar os aplicativos, os DEBs mais importantes de ter o Cydia com as fontes e tudo, isso vai mais pra frente, no momento, é isso, então, até lá e boa noite a todos, né? Obrigado. 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 Obrigado.